Voltamos com o Bande Cidade e agora a previsão do tempo para hoje a tarde e o final de semana. Tarde de inverno com muito sol em toda a região. Depois dos 4 graus do amanhecer, Santo Antônio do Pinhal na Serra da Mantiqueira terá até 19 durante o dia. No Vale, os termômetros atingem 23 graus em Cunha, 25 em São José dos Campos e Bananal e até 26 graus em Pindamonhangaba. Litoral Norte com poucas nuvens e máximas de 27 graus em Caraguatatuba e Ilha Bela. Cachoeira Paulista terá até 26 graus hoje à tarde, máxima que vai se repetir no final de semana. Não há risco de chuva. São Sebastião com tarde ensolarada e 27 graus. Amanhã, as nuvens aumentam e a máxima será de 26 graus. De hoje até domingo, a escritora Ruth Guimarães, natural de Cachoeira Paulista, é a grande homenageada na Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. A sede do Instituto Silo Cultural recebe uma exposição com atrações caissaras e caipiras de Ubatuba, coordenada pelos filhos e também escritores Júnia Botelho e Joaquim Maria Botelho. Amanhã, o crítico literário vai mediar uma discussão sobre a obra da mãe. A programação segue no sábado com a participação de escritores de Ubatuba e também do grupo musical Fandango Caissara. No domingo, a banda musical Lira Padre Anchieta de Ubatuba acompanha os escritores em um cortejo pelas ruas do Centro Histórico. Ruth Guimarães morreu em 2014. Na próxima semana, Iliabela, no Litoral Norte, recebe a terceira edição Festival Vermelhos, voltado para a música erudita, instrumental popular e grupos de dança, com a participação de artistas do Brasil e do exterior. Um espetáculo bem no meio da Mata Atlântica. Encravado na floresta, um surpreendente teatro de 150 mil metros quadrados. Sem paredes, a mata enfeita envolve os espectadores. Um incrível espetáculo com a natureza em cena, na paradisíaca Ilha Bela, no Litoral Norte. O local vai ser palco da terceira edição do Festival Vermelhos, que começa no próximo dia 4 de agosto. Um encontro entre a natureza e a cultura em música e dança. O festival é dedicado a música erudita, popular e instrumental. Porém, em cima do palco também terão espetáculos de dança. A novidade deste ano é que o evento receberá atrações internacionais. Procuramos ampliar, desta vez, para músicas internacionais. Nós teremos a Uti Lemper, cantora alemã, radicada em Nova Iorque, que atua bastante na Broadway. Têm espetáculos como Chicago, cinema. Temos também um jazzista americano, da nova geração, que é o Aaron Goldberg. E isso foi feito para expandir, abrir um pouco o nosso horizonte, porque um dos objetivos também é de intercâmbio aqui. Cerca de 23 grupos se apresentam durante os 10 dias do evento. O festival é realizado pelo Instituto Bahia dos Vermelhos, que desenvolve projetos de integração social voltados para a área da cultura. Os artistas se apresentam em dois espaços, no Amfiteatro da Floresta, com capacidade de público de 220 pessoas, e no Teatro de Vermelhos, inaugurado no ano passado, que pode receber 1.100 espectadores. Esse não é um projeto de salas de apresentação de espetáculos públicos apenas. Ele é um projeto cujo fundamento principal é a atividade de formação profissional. Então, nós temos que trabalhar em parcerias com instituições do setor público ou do setor privado. Paralelo à programação de espetáculos, o Festival Vermelhos oferece ainda oficinas culturais para a comunidade. Serão atividades feitas, basicamente direcionadas ao público da rede escolar de Ilhabela, estudantes, que virão aqui uma série de oficinas culturais com o violonista Fábio Zanon e com o percussionista Duda Neves. Enquanto o festival não começa, a natureza de Ilhabela inspira outros artistas. Cerca de 20 intervenções artísticas, que fazem parte de um projeto de residência realizado no Instituto, estão espalhados pela Marta. Criando trabalhos em cima da natureza, sem competir com ela, sem tirar ela do lugar, sem cortar nada, com projetos todos ligados ao respeito à natureza e às artes plásticas. Eu vejo essa parte de artes plásticas como uma extensão de outras artes, que são as cênicas e as musicais. Então, essa integração das várias artes é muito rica, é ampla. O Teatro de Vermelhos, considerado um dos mais bonitos do país, também vai ser palco do Miss Brasil. O concurso de beleza será transmitido ao vivo pela Band no dia 19 de agosto. Para o secretário de Turismo de Ilhabela, os dois eventos contribuem para movimentar a cidade nessa época de baixa temporada. A gente consegue, no início de agosto agora, promover a cidade. Em uma época que também está, aproveitar que está calor, está esse sol tremendo, né? Em que Ilhabela tem um verde mais bonito, para tentar visitar Ilhabela. Anote aí, hein? O Festival Vermelhos começa no dia 4 e vai até o dia 13 de agosto. Os ingressos para as apresentações podem ser adquiridos no site ingressorapido.com.br. A programação completa no site vermelhos.org.br. Em instantes, a programação de aniversário de São José que segue neste fim de semana. E as dicas da nossa agenda cultural. Voltamos já, agora uma da tarde, mais oito minutos. Hoje eu só quero é beijar, beijar.